Fala aí, Menor! Beleza? Estamos aqui, eu, o professor Alfredo. Quanto tempo não nos vemos. E o professor Guanabara, como tu sabe falar o nome dele? Guanabara, eu sei. Na aula passada a gente... É que meu nome não é Guanabara, mas o sobrenome é Guanabara. Tem gente que não acredita, que acha que é apelido. Não, mas é nome inferno. O nome é Gustavo, nome de velho, não existe mais Gustavo. Se você é Gustavo e tem menos de 10 anos, não. Você conhece algum Gustavo com menos de 10 anos? Eu conheço com 14. É 10. 10 é criança. 9 pra baixo. Deu dólar no CTA, que é um dos nossos patrocinadores, que tem 3 a Gustavo na turma. Gustavo já não tem mais. Adolescente, não tem mais Gustavo. Alfredo tem? Alfredo, acho que também não. Nunca tem. Não tinha na minha época. Na tua época você era sacaneado por causa da propaganda do papel higiênico. Isso, hoje não tem mais. Certeza, mas ninguém lembra mais também. Alfredo também é nome de velho. Tem uns nomes que estão sumindo. Enzo não, Enzo tem bastante. É atual. E vamos hoje pra uma parada que a gente vai fazer. Nada a ver o negócio. Toda semana a gente tá vendo colocando mais coisa. Primeira semana a gente colocou dois computadores. Crossover. Segunda semana a gente ensinou a testar. Stretch Lou. Né? Ah, não. Testar. Testar, a gente testou bonitinho. Na outra semana a gente colocou um switch e um hub de equipamento. Hoje a gente vai fazer uma redezinha com um roteador pra você ficar esperto. Beleza? Então vamos lá pro Package Tracer. Depois da vinheta aí. Nossa, o Package Tracer está aqui lindo e maravilhoso. Vamos pegar os computadores. O Guanabara adora botar. Eu quero um laptop dessa vez. Eu vou botar um laptop. Vamos fazer com ele. Tem muita diferença. Eu quero um computador e um laptop. Um laptop. Temos um notebook. E eu quero um... Vamos botar um Switch. Um Switch. Switch 2960. E agora a gente vai colocar um equipamento novo. Que a gente não tinha visto ainda. Que é meu amigo roteador. Vamos botar o 1941. Mas como é que tu escolhe esse negócio aí? Cada um tem uma função diferente. Cada um tem placa de rede diferente. Tem processador diferente. O que normalmente cai em certificação internacional, né? É o 2960 e o 1841. Porque aí conforme vai aumentando o número do roteador, muda de modelo e muda de característica que ele tem de configuração e tal. E aí vai subindo a certificação. E aí a gente... CCNA é 1941, 2960. E aí quando eu pego o CCNP vai subindo de roteador. Entendi. Para a quantidade de coisas que ele faz. Se você está na dúvida, não faz isso não, Paulinho. Não faz não. Mas você que está assistindo a aula, pega o seu celular ou pega o seu computador e pesquisa como é um 1941 fisicamente. Até aparece ali, né? Mas pesquisa para você ver a carcaça dele, como é que é. Entendeu? Ele nem é redondo assim. Não, é redondo. É a representação de roteador. E essa representação, se você olhar aqui, tem duas setinhas para dentro e duas setinhas para fora. Você vai achar essa representação em qualquer simulador de rede, qualquer material de rede. O Switch são duas setinhas, né? Duas setinhas para fora, duas setinhas... Quatro, então. Quatro para fora, sim, né? E o computador é computador, o laptop é o laptop. E o detalhe, né, Guarabara, que eu faço esse desenho assim, no quadro. Eu desenhava com torrinha. E ninguém entende que isso aqui é um computador. Eles acham que é só o computador e o teclado. Porque eles não entendem que tem gabinete deitado. Hoje em dia não tem mais gabinete deitado, né? Mas vamos lá, vamos fazer a ligação disso aqui. Fala que é um all in one, pô. Caraca. É um iMac. É um iMac. Vamos botar o cabinho aqui de novo, ó. Equipamento diferente. Cabe igual. Esse agora já apareceu vermelho. É porque a gente está no real-time. A gente estava no simulation, ó. Vou botar no real-time e ficar bonitinho. Se por um acaso você estiver estudando e você viu que está tudo zoado e a cor não muda, é porque você está no modo errado. Você está no modo de simulação. Bota no real-time que as corzinhas ficam certinhas. Liguei meu notebook, fecha a internet. Bonitinho. E agora vamos ligar o meu switch. E aí, como é roteador... É, eu posso ligar gigabit com gigabit? Provavelmente ele... Exatamente, ó. Eu vou botar na gigabit e vou colocar aqui na gigabit. Inclusive o 1941 só tem gigabit. Só tem gigabit. Podemos botar outro? Podemos. Vamos fazer isso hoje. Mas ele já tem por padrão. Vou até fazer de novo para a gente ver, ó. Opa, cancel. Você não vai apagar o roteador. Vou tirar o cabinho. E agora eu vou fazer o quê, ó? Switch. Escolho uma porta gigabit, porque é rapidinho. Vou ligar no meu roteador, que tem 2 gigabits. Só tem 2 gigabits aqui, não é um momento, né? Pelo amor de Deus. Lembre qual buraco você colocou, porque a gente vai precisar configurar isso. Ah, é? É. Então se eu colocar no 00, lembra que tá no 00. Se você colocar no 01, lembre que tá no 01. E o de lá eu não lembro qual que você botou. O de lá tanto faz. Mas escolhe aí. 00. Depois que você decidiu, tem como você ver? Tem. Você passa o mouse em cima do triângulozinho, que ele vai mostrar qual é a placa que tá ligada, ó. Pronto. A primeira vez eu não mostrei, não apareceu por quê. Eu tava com o roteador selecionado, ó. Aí ele não mostra. Desseleciono clicando lá de fora, passo o mouse em cima, e ele mostra pra mim qual o nomezinho de cada placa. Vamos lá. Agora que o roteador foi colocado na minha rede, o roteador tem uma primeira coisa que é importante você saber. Vou passar o mouse aqui em cima de novo. Ele botou aqui, ó, gigabit 0 barra 0. O que é o 0 barra 0? O primeiro 0. É a primeira. O primeiro 0 quer dizer que ela tá soldado na placa. Quer dizer que veio junto com o roteador. E o segundo quer dizer que é a placa primeira. Primeira placa. Primeira placa que está soldada na placa. 0 barra 1. Segunda placa que está soldada na placa. Explica por que aí, Guanabara, que começa do 0. Porque todo programador só conta do 0. Só conta do 0, né? Toda vez que a gente trabalha... Tecnologia, o primeiro é 0. O primeiro é 0, sim. Toda vez que a gente trabalha com computadores, tem lá os números e a gente aprende que conta a partir do 0. 0, 1, 2, 3, 4... Mas é qual o jeito certo de contar? Exatamente. Eu também concordo com você. É que o 5 não é o quinto número. É o sexto. Porque o primeiro número foi 0. Exatamente. Então, por isso que tem esse 0 barra 0. Se a placa não tiver soldada, vai aparecer 1 barra 0. Se for outra placa que eu coloquei, 2 barra 0. Ah, se não tiver placa soldada e eu botar 1... Vai ser 1. É mesmo. O 0 não é ser a primeira. O 0 é ser soldado. É, o 0 quer dizer que está ali soldado fisicamente no dispositivo. Entendi. Então, se o cara não for militar, não funciona. Por quê? Soldado. Caralho. O estúdio é do Guanabara, então eu não tenho a opção de gravar sozinho. Mas eu estou repensando esse curso. Alguns vídeos o Guanabara não vai estar aqui. Foi bom. Bota nos comentários. Melhor do que o feriado dele. Não, não. Rapidinho aqui, só para interromper o teu curso, tua aula. Você sabe aqui, a gente é parceiro também do Kabum. Então, o Kabum tem várias promoções aqui. O Paulinho vai deixar aqui o link da semana com as promoções que estão vigentes agora. Entra lá, corre, que tem um monte de coisa com até 70% de desconto nos produtos. Entrando aqui pelo link, dá uma ajuda no canal. E os cupons estão aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá no meu Instagram. E toda semana eu boto os cupons da semana que dão até 5% de desconto. Dependendo do mês, né? Às vezes dá 5% em qualquer produto. E às vezes dá 5% em alguns produtos. Normalmente são os produtos da linha Game. Vai lá, o link está aqui. Corre lá e aproveita as promoções do Kabum. Valeu, volta para a tua aula. Então, a primeira coisa importante é saber identificar as plásticas que a gente fez agora. Por que você está falando isso? Quando eu fiz o CCNA, o pessoal tinha dificuldade de entender. E o professor tinha que ficar explicando lá. E outra coisa. Está vermelho o Guanabara. E não ficou verdinho. Não, porque provavelmente tem que configurar a IP, configurar alguma coisa aí. Não. Ou a placa está desligada. Exatamente isso. O roteador, como é um equipamento muito importante na rede, por padrão, por segurança, ele vem com todas as placas desligadas. Entendi. Desabilitadas. Porque imagina só, tem um roteador. O roteador tem várias configurações importantes para a rede. O cara chega um cabo de rede, desliga lá e mexe. Foi o que a gente fez. A gente pegou o cabo de rede e ligou. A parada eu vou configurar. Não, ela vem desligada. E a gente tem que ligar essa porta para ela funcionar. Como é que a gente faz para ligar? Clicando no roteador, a gente vai deixar em tela cheia aqui. Essa é a traseirinha do 19... Isso. 19, 41. Fotinha do roteador. A gente vai lá em config. E aqui em config tem as placas de rede. Interfaces, placa de rede 0, barra 0, placa de rede 0, barra 1. Está vendo que os dois estão com o 1 desabilitado? É porque elas estão desligadas. Beleza? Por isso você falou que tem que lembrar qual está ligado. Exatamente. Nós ligamos no 0, 0. Alfredo, mas é fácil. Eu venho aqui e ligo as duas. Aí você ligou uma placa sem necessidade. Que aí qualquer pessoa vai poder conectar o cabo ali e mexer na rede. A placa que a gente usou foi a 0, barra 0. Então a gente vai deixar a gigabit 0, barra 1 desligada. Show. Maneiro. Vamos fechar. Já viu que... Já está se conectando ali. Já está identificando. E vai ficar ali. Bola laranja e espero que fique verde. Bolinha verde é porque está ok. Não é uma bola, isso é um triângulo. Triângulo verde é porque está ok. Pois eu que sou doente. E bolinha laranja é porque está carregando ainda para poder funcionar. Demora um pouquinho. Triângulo vermelho é o que estava antes, senão acho que não está havendo conexão. Sim. Está ligado, bonitinho. Funcionando. Tudo verde. Se está tudo verde no que você está fazendo junto com a gente, está certo. Com a gente. O que tem que fazer agora para essa parada funcionar? Sei lá. O que está faltando? Está faltando do outro lado da rede, né? Não, não precisa ter outro lado. Vamos fazer uma complicação só com isso. Ah, vai só de um. Eu imaginei um roteador ligando uma rede à outra. Que aí vem um envelopinho e ele vai conseguir identificar se está na rede da esquerda ou na rede da direita. Acho que esse é um exemplo maneiro. Mas é mais lá para frente. Não, vamos fazer depois. Está faltando uma coisa aqui que a gente esqueceu na última aula. O IP. Eu tenho que colocar IP nesse computador. A gente não esqueceu na última aula. Não, a gente não colocou. Fez teste. Então, vamos botar o IP aí no PC. Só que agora é o seguinte, Guanabara. A gente colocou aqui o IP e colocou a máscara. Se a gente só colocar o IP e a máscara, não vai passar pelo roteador. Esse roteador funciona como um gateway. Ele é o cara que vai fazer a comunicação dessa rede com outra rede. A gente não colocou outras redes aqui. Ele está com gateway padrão tudo zero. Isso, ele está com gateway padrão. Está dizendo que não tem ninguém que manda na rede, ninguém que gerencia. Nesse caso, a gente vai configurar. Lembrando, gente, não precisa configurar um gateway. A gente fez na outra aula sem configurar e funcionou. Nessa, a gente está configurando porque colocamos o roteador na rede e eu estou direcionando todas as informações para ele. Então, a gente tem que colocar o endereço do gateway. Só que o endereço do gateway é o endereço da placa de rede no roteador. Vamos voltar aqui rapidão. Qual foi a placa que a gente colocou? Foi o gigabit 0 barra 0. Eu tenho que vir aqui no roteador. Eu vou lá em gigabit 0 barra 0. E agora, Guanabara, a gente tem que botar um IP. Parei só rapidinho para te dar um recado da Kaspersky. O antivírus dele está excelente, com várias ferramentas que vão te ajudar e te proteger na hora de usar a internet, cara. E olha só, tem controle de webcam para fazer segurança da sua webcam e sempre evitar qualquer tipo de acesso não autorizado. Tem VPN para criptografar seus dados. Tem ferramenta de backup, ferramenta sandbox para você navegar seguro de forma que tudo que você faça no navegador não vai afetar o seu computador. Então, está com várias ferramentas que vão garantir a sua segurança na hora de usar o seu computador e navegar na internet. Dá uma olhada lá, está vendo o link aqui da tela? Vai na descrição também que o link está aí e você ganha 50% de desconto em qualquer um dos produtos da Kaspersky, mas tem que clicar no link. E se você colocar o cupom HRBR, você ganha mais 10% em cima de qualquer produto que você comprar, beleza? Então, aproveita essa ferramenta que ela está com excelência. Várias coisas maravilhosas para proteger você usando o computador. Agora, volta para a tua aula e aproveita as promoções da Kaspersky. Agora é a hora que a gente decide qual é o IP da rede, Guanabara. O IP que eu colocar nesse roteador vai ser o IP que vai determinar o IP de todos os outros computadores. Então, por exemplo, Guanabara, bota aí qual é o IP que você escolhe. 1, 2, 1, 6, 8, 0, que é a mesma subrede, já que é classe C. Isso. Eu vou botar 1 aqui. O que eu faço por padrão, não sei se você faz assim, mas eu faço. Não faço nada, não sei fazer. Então, você liga na tomada e faz assim, vai. O que eu faço ali para facilitar a identificação? Eu sempre boto o primeiro IP da rede no roteador. Ou o primeiro ou o último, tá? Se você não sabe calcular isso, dá uma olhada aqui nesse cardzinho que eu vou colocar que tem um curso de IP aqui que a gente gravou explicando bonitinho. Então, ficou aqui, 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, 1. Todos os computadores dessa rede, a partir desse momento, vão ter que ter 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0. Sim. O final tem que ser diferente, mas o começo tem que ser exatamente igual. Eu pensei o seguinte, o 1 é o roteador, 10, 20, 30 são as máquinas. Perfeito, pode ser. Ou 2, 5, 4 é o roteador e 10, 20, 30 são as máquinas. Exatamente. E aí, pronto, colocamos o IP. A partir do momento que a gente colocou esse IP aqui, a gente definiu. Todo mundo na rede tem que obedecer esse padrão. Então, eu acertei sem querer. Sem querer, não. Minha linha de raciocínio foi correta. Vamos fechar aqui. Não pode botar 0, que é o IP de rede. E não pode botar 2, 5, 5 também. Sim. E aí, vamos lá. Agora, vamos no computador de novo. E agora, no computador. Esse é o 10. Agora, colocou o 10. Aí, aqui, tem que ir no gateway padrão. Quem é o gateway padrão? É o IP do roteador que a gente acabou de configurar. É o que eu estou fazendo agora. Na placa. Só para me explicar. A gente é inteligente, fala para ele. Está lá. Só fechar. Configurado. Maneiro. Se a gente não coloca o gateway, a comunicação não vai depender do roteador. Vai depender só do switch. Ela vai fazer uma comunicação direta entre dois. Saquei. Vamos no laptop agora. Desktop. IP Configuration. Mesma coisa. 1, 2, 1, 6, 8, 0, 20. Máscara. 1, 6, 8, 0, 1. Por enquanto, a gente vai manter a máscara padrão. Não vamos mexer nisso agora. Vamos mexer mais lá na frente. Criar subrede. Isso. Agora, a gente vai ver se funciona. Vamos lá de novo no Simulation para a gente aprender a testar. No nosso aqui, já está marcado em CMP. Se você não sabe como é que escolhe, volta no vídeo anterior, nas aulas anteriores. Limpar os filtros e botar... Isso. E vamos... Vamos botar a cartinha. É cartinha. Deu meu café. Ah, é. Cartinha daqui para cá. Vamos dar o play e ver se funcioneia. Ele só mandou para lá. O próprio switch viu que está na própria subrede. O roteador não foi incomodado. Ele não precisa. Porque ele viu que a comunicação está acontecendo entre os computadores que estão aqui dentro. Beleza? Se eu quiser, vamos ver se o switch está configurado certo. A gente configurou certo. Então, vamos dar um delete para apagar esse pacotinho. Cartinha de novo. Computador para o switch. E vamos dar o play. Ele não pode mandar para o laptop. Não mandou. Foi. E vai voltar lá para o PC. Voltou bonitinho. Então, a comunicação com o switch está feita. O que aconteceu agora? Isso provou que o computador está com o IP configurado certo. O notebook está com o IP configurado certo. E a plaquinha do roteador também está com o IP configurado certo. Beleza? Um DHCP, um servidor DHCP resolveria isso. Menos no roteador. Menos no roteador. O roteador tem que ser configurado na mão. Aí você tem um servidor DHCP que vai entregar IP para todo mundo. E entregaria o IP para o laptop e para o notebook. E eu não precisaria configurar à mão essa parada. Se você não sabe o que é DHCP, tem uma aula que a gente gravou aqui explicando todos os protocolos de rede. Então, dá uma olhadinha aqui no card que vai te ajudar bastante. E não é difícil. Se eu entendo, você consegue também. Mas só para resumir, o DHCP é um protocolo que distribui configurações de rede. Beleza? Então, a gente já conseguiu. Aumentamos mais o nosso cenário. Hoje, a gente aprendeu a configurar nosso roteador lindo e maravilhoso. Beleza? Eu tenho uma dúvida. E é uma coisa que a gente não fez até hoje e deveria ser feita. Ah, mas Alfredo, eu fiz o cenáriozinho e vou criar outro. Como é que eu guardo o cenário anterior? Eu quero gravar. É, aula 1, aula 2, aula 3. Tudo bonitinho. Faça isso. Recomendo também que você pegue um caderno e desenhe os cenárioszinhos assim no caderno e diz, ó, esse aqui é aula 1, esse aqui é aula 2, esse aqui é aula 3. E aí depois você tem o arquivo bonitinho. Eu quero um arquivo para poder mandar para meus coleguinhas. Vamos fazer como? Então, para você passar de cola no trabalho da faculdade. Você vai aqui em File, Filé, Filé, Save As. E vai Save. Se você não tiver salvo ainda, é só clicar em Save. Se você já tiver salvo e quiser criar o nome, criar uma cópia para mandar para o amiguinho, clica em Save As. Save As. E aí a gente bota o nome do arquivo. Qual o nome do arquivo? Vamos chamar de... Acho que é aula 6, aula 7. Aula 06. Onde você está salvando isso? Aula 07. Então, bota ali no... Documentos. Documentos. Criar uma pasta para mim aqui, ó. Criar uma pasta, nova pasta, bota aí. Pronto. Fez alguma coisa aí. Vamos salvar aqui. Agora o nosso arquivozinho está salvo e você pode enviar para quem quiser. Ele salva com PKT. Isso, ponto PKT. Maneira. E aí, em qualquer momento, se você tirar o cenário, você pode ir em File Open, Filé Open. É, só vir aqui, ó. File... Filé. Filé Open. Open. Ele pergunta assim, ó, se você quer salvar... Você não sabe o linguajar da Phytek. Graças a Deus. E aqui a gente vê... É Filé Save As mesmo. Filé Save As. E aí, Guarabara, acabou a sua dúvida. Já sabemos salvar. Surge um computador ali. Ih, a gente tinha usado no anterior e apareceu ali. Então, gente, é isso. Semana que vem a gente volta. Vamos fazer mais outras configuraçõezinhas na nossa rede para tu ficar esperto, feliz, saltitante, leper e faceiro. Show. Não foi criado. Filé dia da enfermeira. Olha lá, vem, graças. 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 Legenda por Sônia Ruberti